Logo dos patrocinadores e apoiadores, Bel é um fantoche de monstrinha roxa de focinho branco. Hebe é uma fantoche de fadinha roxa com vestido azul claro. Lola é um fantoche de monstrinha rosa e feupuda segura uma lupa. Pequenas Aventureiras, missão cumprida! Vila Sésamo, Pequenas Aventureiras. O sumiço do aviãozinho de papel. É dia. Em um jardim, Bel segura um aviãozinho de papel nas mãos. Só falta a gente descobrir se ele voa mesmo. Então eu vou jogar, hein? É, que legal. Então lá vai. Bel arremessa o aviãozinho. Ele voa com o vento. Que vento forte! Hebe cobre os olhos com as mãos. As flores balançam com o vento. Ai, pra onde será que foi parar o aviãozinho? Essa é mais uma missão para... A tela se divide triangularmente. Bel abre uma maleta vermelha e o conteúdo brilha. Todas vestem tiara, bracelete e roupa de Mulher Maravilha. Você viu pra onde o aviãozinho de papel voou? Será que ele foi parar do outro lado? Atrás de Hebe, uma ilustração do planeta Terra com o aviãozinho passando acima. Podemos usar o nosso poder de observação pra descobrir se foi isso que aconteceu ou o que acham. Ah, legal! Vamos lá! Hebe, Bel e Lola olham em várias direções. Folhas de árvore passam por elas. Ah! Ah! Nossa, vejam as folhas voando com o vento! Ah! Na hora que eu joguei o aviãozinho, também estava ventando! Ah! Então foi por isso! Foi o vento que levou o aviãozinho pra longe! Mas pra que lado? Xi! Como a gente vai saber se não dá pra enxergar o vento? Vamos ver se na maleta mágica tem algo que possa nos ajudar nessa missão! Vamos! Hebe tira uma biruta azul clara de dentro da maleta. Olhem só o que eu achei! É um... É uma... O que é isso? Ah! Biruta! Lola foi uma vez no aeroporto e a mãe da Lola mostrou pra que servem as birutas! Ah! Ah! E... E ela serve pra quê? Pra mostrar pra qual lado o vento tá soprando! Olha! Uma seta branca aponta pra esquerda. Ah! Os pilotos precisam saber qual é a direção do vento quando estão voando! Ah! Ah! Isso é mágico! A biruta está mostrando que o vento... A biruta se agita para a esquerda! Então, é pra lá que ele deve ter levado o nosso aviãozinho! Pequenas aventureiras! Pequenas aventureiras! Sigam o vento! Ah! Todas andam para a esquerda! Oi, Grover! Grover é um fantoche de monstrinho azul e felpudo! Olá! Oi, Abby! Oi! Oi, Grover! Nós estamos procurando o nosso aviãozinho de papel! Você viu ele voando por aqui? Grover segura um carretel de linha! O que eu vi voando foi a minha pipa! Ha! E lá vai ela, vejam! No céu, uma pipa vermelha! Quanto mais forte o vento sopra, mais longe ela vai! Ha! Olha! A pipa do Grover está indo na mesma direção que a nossa biruta! No canto da tela, uma seta branca aponta para a esquerda! E como o vento hoje está forte, ele deve ter levado o nosso aviãozinho para mais longe! Obrigado pela ajuda, Grover! Ha! Ha! Tchau! E boa aventura! Contem sempre com o grande especialista em empinar pipas! Grover é puxado para o lado esquerdo! Eu tô bem! Abby anda e observa a biruta! No canto da tela, uma seta branca aponta para a esquerda! Hã? Hã? Espera aí! Bel pega duas flores amarelas no chão! Uma flor amarela! Ah! Mas não tem nenhum arbusto aqui com flor amarela! Hã? É! É verdade! Essas flores amarelas ficam lá do outro lado! Perto de onde estávamos brincando com o aviãozinho! Como ela veio parar aqui? Hã? 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 Foi o vento! Vocês sabiam que o vento também ajuda a espalhar flores e sementes por aí? Assim elas podem crescer em outros lugares! Uau! Eu não sabia que o vento também é um bom jardineiro! Hã? 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 É mesmo! E se ele trouxe essa flor amarela até aqui? O nosso aviãozinho só pode estar... O aviãozinho de papel está entre folhas! Lola aproxima o rosto! Aqui! O nosso aviãozinho tá aqui! Hã? Temos o nosso aviãozinho! Hã? 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 Pequenas aventureiras? Hã? A tela se divide em três triangularmente! Hã? 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 Eu coloquei uma folha com lápis vermelho! Todas seguram lápis! Hã? Então o aviãozinho não estava do outro lado do mundo como eu pensei! Mas foi levado pelo vento até o outro lado do parque! Hã? 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 É! E com a ajuda da biruta descobrimos a direção do vento! Que soprou forte levando também pra longe a pipa do Grover e as flores do jardim! E nós nunca vamos esquecer, porque ela vai estar pra sempre no nosso Diário de Aventuras! Desenhos coloridos na folha do diário. As mãos da Bel fecham o diário. Lei de Incentivo à Cultura. Equipe Sesame Workshop. Produtor Executivo Scott Cameron. Equipe Sabiá Educacional. Coordenação Geral Julia Tonkinski. Assistentes de Manipulação Evelyn Cristina. Captação e edição Dami Filmes. Estúdio de gravação E-Open. Parceiros Cultura e YouTube Kids. Patrocínio Sotrec e FTD Educação. Realização Sabiá Educacional. Vila Sésamo. Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo.